Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nise Gourmet. Hoje eu vou fazer um Manguzá. Já ouviram falar nisso? É uma comida típica do Ceará, que nada mais é do que a nossa canjica. Ele pode ser tanto um prato doce quanto um prato salgado. Eu vou confessar, nunca tinha comido ele salgado. Vou fazer a primeira vez aqui com vocês. Tá bom? É muito simples, não tem mistério nenhum. E é mais uma maneira de a gente estar variando aí os nossos pratos com qualidade e sabor. Então, vamos aos ingredientes. Antes, convido vocês a se inscreverem no canal. Já aciona o sininho para receber novas notificações, tá bom? Curte esse vídeo para me ajudar. Tá? Então vamos aos ingredientes. Pessoal, eu vou colocando as coisas na panela e vou falando para vocês o que eu vou usar, tá? Então, eu coloquei aqui óleo, né? Umas duas colheres de sopa de óleo, que eu vou começar adorando o frango. Como eu vou usar metade de um saco de canjica, eu estou usando meio quilo de frango. Feito de frango, que já está temperadinho, tempera do jeito que vocês acharem melhor. Também pode ser feito em panela normal. Como a canjica está de molho há mais de 12 horas, ela vai cozinhar rápido. Mas é que eu quero fazer na panela de pressão que vai mais rápido. Então, ó, vou dourar o frango. Enquanto ele vai dourando, eu vou dizer o que eu vou usar. Então, olha, aqui eu já escorri a água. Ela está bem branquinha, porque ela está há bastante tempo de molho. Eu vou colocar uma cenoura em rodelas. Uma xícara de tomate picadinho. Cebola picadinha. O cheiro verde eu vou colocar depois que o meu está congelado. Bom, por enquanto é isso. Depois eu mostro aqui se vai entrar mais. Agora que o frango está ficando douradinho, eu vou acrescentar a cebola. Ele está com bastante alho, o tempero do frango, então eu não vou acrescentar alho. Mas se você não temperar o seu frango com alho, coloca dois dentes de alho. Vou colocar um pouquinho de colorau. Vou colocar a canjica e vou colocar a água. Pessoal, eu já coloquei o sal, porque está sem sal nenhum, nenhum, nenhum. Pronto, agora está ótimo. Vou colocar agora para pegar pressão. Olha pessoal, está com bastante caldo ainda. Deixa eu ver como está a canjica. Ainda precisa ficar mais, porque a canjica ainda não está totalmente mole. Mas eu vou deixar em fogo baixinho, porque a cenoura, está vendo, está bem cozidinha, o frango já está cozido, é óbvio, né? Mas eu vou deixar ela no fogo baixo. O pessoal, olha, está bem cozidinho agora. O caldo até deu uma engrossadinha, né? Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou acrescentar uma xícara de creme de leite. Pode ser leite de coco, aí pode não botar nada, comer assim mesmo, aí vai dar preferência de cada um. E agora, é que eu vou colocar um pouquinho de salsinha, né? Que eu falei que a minha era congelada. O cheiro está delicioso. Pessoal, agora chegou aquela hora que eu vou experimentar, porque eu falei, eu nunca comi a canjica, né? No caso, salgada, né? Sempre comi ela doce. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou gravar é essa canjica doce, tá? Então, vamos lá. É diferente. Muito gostoso. A canjica está bem macia. E com esse creme de leite que colocou no final, ficou muito bom. Muito bom. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. O manguzá pode ser feito com carne, carne de feijão, costela, aquela carne charque que você desfia. Ela também fica sensacional. Muito gostosa. É um prato diferente, né? Nós, carioca, não estamos acostumados a comer esse tipo de coisa, mas no Nordeste ele faz o maior sucesso. Então, quem nunca comeu e quiser experimentar, quando for fazer a sua canjica doce, reserva uma xícara dessa canjica para poder estar fazendo o prato salgado. E aí você experimenta, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que vai ser canjica, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.